Música Manhã fria e chuvosa, mas o mau tempo não atrapalhou a corrida dedicada ao trabalhador em Maracanãô. Atletas do município, profissionais e amadores calçaram tênis para correr e se divertir na primeira corrida de rua do trabalhador, realizada pela Secretaria de Esportes do município. É um evento que vai ficar marcado na história de Maracanãô e é um dos primeiros a acontecer. No dia 29 a gente teremos a inauguração da próxima avenida, Paris-Ozelano do Vale, e a intenção é fazer a segunda corrida. Então a gente está feliz, juntamente com o prefeito Firmo Camus, que está super satisfeito pelo acontecimento do evento. E a gente quer parabenizar a força de trabalho do nosso Maracanãô, a todos os trabalhadores. Estamos também hoje entregando de forma oficial essa avenida, uma das avenidas que é a mais importante de Maracanãô. Foram mais de 500 pessoas que compartilharam da mesma paixão, a corrida de rua pela saúde. Os atletas escolheram correr por 3,5 km ou 7 km. Dada a largada, os participantes seguiram para completar os dois percursos, Tudo cronometrado para garantir a competição e premiar os vencedores. Com certeza valeu a pena. O dia do trabalho deu um feriado para todos, todos estão folgando. Então assim, é saúde, vale a pena você tirar um tempo do seu dia para fazer uma corrida dessa. Foi minha primeira corrida, por sinal. Meu esposo me motivou e logo depois da gravidez eu encarei essa corrida e adorei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho